Oi, gente! Boa tarde. Vou fazer o short de fé. Depois eu coloco a numeração aí, tá? Vou fazer o estendido e o short mesmo. Edifique as pessoas com palavras de ânimo. A minha filha, desde ontem de noite, tá no mau humor terrível e aí eu começo a ficar mal, sabe? E Deus acabou de me falar, não adianta você ficar brava com ela, não adianta você ficar mal, porque ela precisa do tempo dela pra se alegrar. Cara, que tem... Nossa, tem dias que ela tá tanto que ela me alegre, mas ela tem tido umas crises de tristeza, de choro. E eu entendo que muita coisa que eu passei na gestação e depois que ela nasceu também. Ô Deus, faça com que a gente tenha paciência uns com os outros e com a gente mesmo. Sempre que você encontrar alguém, edifica a pessoa contando seus testemunhos de alegria. Eu quero dizer pra vocês que muito Deus tem feito da minha vida. E... Sempre. Daí ele me mostrou... Duas pessoas, né? Dois amigos se encontram pra tomar um café. Ou se encontram sem querer na rua e um deles diz... Vamos tomar um café? Vamos! E eles são amigos antigos. E um deles... É... Já conseguiu muita coisa na vida. Sabe? Já se casou, pelo menos tá noivo e... Já passou no concurso ou sua empresa tá prosperando. E esse amigo que mais... E conseguiu mais coisas. E o outro tá lá naquela luta, ó. Anos. E parece que as coisas são mais lentas. Esse que prosperou mais rápido é o que mais reclama. E reclama, e reclama. As coisas tão difíceis. E o dinheiro, e o governo, e a política. E reclama da família, reclama da mulher, reclama de tudo. E às vezes esse amigo, nem mulher não tem. E fica pensando assim... Meu Deus, ele tá reclamando. Ele tem alguém que ama ele. Sabe? Sabe? Ele tem o trabalho dele. E daí... Você entende que a fé desse outro começa... Como uma planta. E isso que Deus me mostrou. E esse amigo... Que escuta essa reclamação... Começa a pensar... Se tá mal pra ele... Que dirá pra mim? Então... Esse é o processo... Da desidificação. Desidificar alguém... O pecado não é em relação a Deus. Nosso pecado é sempre em relação ao nosso irmão. Ama o teu irmão e ama o teu inimigo. Então, o problema... A reclamação não fere Deus. Fere... Seu irmão. Entendeu? Que perde a... Esperança. Perde a... Alegria. Então... Putz, quando você perde a alegria, fica difícil. Entendeu? Até... Precisa um tempo. Então, a pessoa vai... Ouve... Sabe? Tudo aquilo... E começa... Né? Ele se desmancha em amargura. E o que Deus me disse é que o pecado não é em relação a Deus. Você não tá ferindo Deus. Você tá ferindo o seu irmão. Só que quando você fere o teu irmão... Você fere Deus. Sabe? Indiretamente. A não ser que você chegue pra alguém e diga... Ai, tô com problema no meu casamento. Ora por mim? Ou vamos orar? Estou com problema na minha empresa. Ora por mim? Sempre reconhecer o problema com a decisão de orar. De melhorar isso. Não de se conformar. E nem de... Porque... Por exemplo... Enquanto agora eu tenho vários problemas... Também eu tenho várias bênçãos. Tem várias coisas boas acontecendo. E eu não posso me cegar em relação a isso. Amém? Vou tirar a palavra. Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus. Eita. Nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências. E quando falam é para ferir alguém. Provérbios, né? Foi escrito por Salomão. Daí eu quero colocar aqui pra vocês uma coisa. Que eu fiz um vídeo hoje. O que estou fazendo agora? Eu acho que é o 22. O... Acho que é o 22. E Deus me falou sobre Nabal e sobre Davi. Deus me falou sobre Abigail. Uma mulher que por amor a sua vida se vendeu. Se vendeu a Davi. E Davi deveria ser bem mais jovem provavelmente que Nabal. Eu não sei se a mulher... A mulher não casava por amor naquela época. Né? Então ela viu uma oportunidade de fugir daquela vida. E além do mais ela não morreria, né? Ela teria um novo casamento. Um novo espuma. E esse homem morre. Esse homem é mal falado por séculos. Por milênios. Davi diz essas passagens sobre Nabal que ele é insensato. E ao mesmo tempo, Salomão vai dizer a mesma coisa em seus provérbios. Dizendo que aquele que não faz a vontade do rei é insensato. Então que você deveria dizer amém a tudo que o rei dissesse. E isso era um problema principalmente para as mulheres. Até as casadas. Porque elas deveriam obedecer cegamente o rei. Mesmo que fosse pecado. Então, ele tinha algo semelhante a confundir-se com um deus. Um semideus. Entende? Então, ele poderia fazer o que ele quisesse. Tortura, assassinato. Pegar mulheres para ele. E aqui está dizendo. Não tenha inveja dos maus. Nem procure ter amizade com eles. Segunda parte. Eles só pensam em violências. E quando falam é para ferir alguém. Enquanto você está com Deus, você nunca vai querer ferir ninguém. Nunca. Nunca. Eu sempre vejo assim uma situação. Sabe? Como se tem uma ferida aqui. Aquele que está usado por Deus, ele vai pôr a mão aqui para curar. Aquele que está usado por Satanás, ele vai pôr o dedo aqui e apertar. Até eu dizer, até você dizer. Ai! Dói? E aperta mais. Dói? E aperta. E é assim. Então, quando eu digo desses amigos que se encontram. Talvez um deles seja descrente. Talvez um deles seja descrente. Porque Deus está colocando no meu coração. E... Por mais que ele reclame. Você tem que orar por eles. Amém? Orar. Porque Deus já deu muita coisa que eu estou vendo. Muita coisa para essa pessoa. E essa pessoa não reconhece Deus. Mas Deus... Sabe que dá muita coisa? Deu... Abriu portas. Deu bens materiais. Deu terra. Deu casa. Deu filhos. Deu... E não reconhece. Tem que orar. E outro caso que está me vindo. Me vindo assim a mente. Que pode ter pessoas que vão falar de boca cheia. De coisas... De coisas... Sei lá. Que elas conquistaram. Para te humilhar. Para te... Para... Para isso. Colocar o dedo na sua ferida e apertar. Agora... Não se sinta magoado. Porque... Na verdade... Quando a pessoa é usada para ferir alguém... E aqui está falando que o homem mau... Ele age para ferir pessoas. E ele pode usar de ferir pessoas de várias maneiras. Através de fofoca. Através de xingamento. Através de violência física mesmo. Através de... Sei lá. Segredos. Planos. Traição. Infidelidade. N coisas. Mas... O que Deus... Anda me falando... É que quando a pessoa... Se deixa usar pelo mal... Ela vira um boneco vazio. Sabe? Um boneco vazio mesmo. Que entra... É tipo aquele filme mesmo de terror. Do boneco que mata as pessoas. Entra e... E a pessoa é um fantoche. É um fantoche, infelizmente. Então, não se sinta ferido. Sabe? É... De nenhuma maneira. De nem... Em nenhuma maneira. Amém? Apenas ore. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. Para sermos gratos. Para reconhecermos tudo o que o Senhor nos deu. E, Senhor. Fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu acredito. Em nome de Jesus. Que cada oração. Que cada lágrima. Nada está perdido. É tempo. É tempo. É tempo de conquistar. É tempo de vencer. É tempo de tomar posse. Daquilo que é seu. Que Deus fez isso para você. São várias coisas. É uma só. É mais do que os dedos da minha mão. Que o Deus me disse hoje. E ele me mostrou uma cordinha. Que você puxa e... Cai um monte, assim. É a árvore que floriu. É a primavera. Eu estou... Eu gostei tanto desse vestidinho. Ele todo florido. Mãe. Sabe? E os pássaros. Pássaros. Eles vão voar dentro do seu milagre. Oi, amor. Tenho a árvore. Tá. Dá um oi pra ele. Oi. Tenho a árvore de todos. Tá. Ela deu uma melhoradinha. Mas... É... Os pássaros vão voar dentro desse milagre. Vão pousar no seu milagre. Ai. É lindo demais. Eu creio. Em nome de Jesus. Sabe? Hoje eu estava lembrando. É... Eu falo... Não sei se foi hoje ou ontem. Ontem à noite, eu acho. Eu falei um negócio. Que eu não estava percebendo. Que eu já estava conformada com isso. Eu estava me amaldiçoando. Mas é porque eu confirmava a palavra que uma outra pessoa tinha me falado. Eu falei pra Deus. Ai, Deus. Isso sempre vai acontecer comigo. E aí me veio à mente depois quem falou. Falou quando eu era bem novinha. Não sei se eu tinha uns 12 anos por aí. 11, 12. E eu venho a vida toda falando isso. E isso vai acontecer comigo. E realmente. Acontece. 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 E ontem à noite eu repreendi. Eu falei assim. Tá repreendido. Nunca mais isso vai acontecer comigo. Então são coisas tão... Sabe? Que às vezes a gente vem repetindo há tanto tempo. E aceita. Aceita. Sabe? Aceita que você nasceu pra ser triste. Nasceu pra ser pobre. Nasceu pra... Sei lá. Não. Não. Não aceito, não. Nasci pra ser amada. Nasci pra ser respeitada. Nasci pra ser próspera. Nasci pra ser feliz. Amém? Tchau. Amo vocês. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E até a próxima. Eu preciso te dizer. Não desista do seu milagre. Não vai desistir do seu milagre. Não tem inveja. Sabe? Do homem mau. Se você acha que perdeu alguma coisa. Sabe? Que alguém te tomou algo. Uma oportunidade. Sabe? Que foi injusto com você. Fechou uma porta que você merecia estar lá. Não tem inveja. Sabe? Porque Deus tem algo melhor pra você. Sabe? Talvez esse lugar não caberia pra você. Sabe? Não caberiam os seus valores. Entendeu? Então, creia em nome de Jesus. Que uma nova porta está sendo aberta. Agora. Uma nova oportunidade. Um novo trabalho. Uma nova renda. De repente essa pessoa. Sabe? Não seria. Sabe? Não te acompanharia até o final. Te abandonaria. Sabe? Eu tava ouvindo uma música hoje. Que eu nunca tinha percebido. Que fala assim. Sabe? Eu tô te dando corda. Te dando corda. Te dando corda. É pra te abandonar mesmo. Sabe? Pra te abandonar. Porque talvez você tá lamentando. E lembrando. E às vezes você fica lembrando, né? De tempos bons. Mas às vezes aquilo era só corda. Sabe? Tá dando corda. Na verdade. Pra abandonar. Como diz essa música. Falei. Caramba. Sabe? Uma música. Como a gente diz. Do mundo. Uma música. É secular. Que na verdade. Mas traz um esclarecimento. Né? E muitas vezes a gente se sente assim. Iludido. Né? Mas calma. Que a gente procrastina. Mas Deus não. Eu creio em nome de Jesus. Sabe? Que tudo ele sabe. Ele tá preparando a gente. É. Pra um grande feito. Pra uma grande obra. Em nome de Jesus. Às vezes a gente se sente fechado. Tipo em obras. Mas nossa. Essa obra não termina. Não termina. Mas eu creio. Que o que Deus tá preparando. É maravilhoso. Amém. Que o que Deus tá preparando e faze. É. Mãem. Obrigado.